Bom, vira e mexe, a turma me pergunta sobre a quadradinha, né? Se a L200 é uma caminhonete boa ali pro dia a dia, pro trabalho, né? Muitas das vezes o camarada tá num carro a gasolina e quer passar pra uma caminhonete e quando vê ali na faixa dos 40, 50, 60 mil, aí tem as opções, né? A L200, a Hilux, as S10, a Ranger e aí o camarada fica em dúvida, né? E hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui mesmo, né? Indo pro trabalho, falando dos pontos positivos e dos pontos negativos da L200, né? A famosa quadradinha, né? Começando, né? Essa caminhonete a gente adquiriu lá em 2014, né? Então, ela tá na família já faz 10 anos, né? Quem adquiriu ela foi meu pai. A gente teve uma experiência de 4x4 lá atrás, né? Quando eu era pequeno, né? O meu pai tinha adquirido um JPX, a gente reformou ele praticamente ali do zero e o nosso carro ficou lindo, lindo, lindo por motivos de força maior. A gente teve que vender o carro, né? O chip, né? E aí, depois disso, a gente veio pra Uberlândia, comprou um Uno Way, né? E depois, um tempo, a gente começou a fazer serviço de elétrica, né? Acabou que o serviço, a dinâmica tava tão grande, né? A gente precisava carregar ferramenta, escada... A gente tava pegando obras muito pesadas, né? Então, a gente precisava de um carro que fosse compatível. E aí, meu pai teve a brilhante ideia de trocar o Uno, né? Pela caminhonete. E, cara, foi só maravilha, né? Então, a gente conseguia carregar muito peso, escada... Os materiais de elétrica, né? Caba, não sei o quê. É bobina. Então, a gente levava tudo ali na traseira. Então, era uma caminhonete, assim, que é, né? A grande finalidade da L200, né? Se você pegar o comercial lá de 97, 98... A grande finalidade dessa caminhonete é uma caminhonete voltada pra trabalho, né? Tanto que o motor dela, que é o 4D56, ele é um motor um pouco mais focado, né? Ali na robustez, né? Ele não é um motor que você vai pegar na estrada e andar 140, 150, 160... Não, pelo contrário. Ele é um motor de força, né? Que você vai andar ali na faixa dos 90, 100, 110 na estrada. Por quê? Porque ele tem um torque muito forte, né? Então, ele serve realmente pra puxar carretinha, pra poder trabalhar ali na obra. Você que trabalha com metalúrgica, precisa levar aqueles metais e tudo mais, viga. Essa é a caminhonete ideal pra você que trabalha, né? Pode ser na cidade ou na fazenda. Eu brinco que é um famoso tratorzinho, né? Esse é o primeiro ponto positivo. A robustez da caminhonete. Segundo, acho que é... Pra mim, essa posição que ela te dá pra quem tá dirigindo, você tem uma visão panorâmica pra ela ser mais alta, né? E o teto um pouco mais baixo te dá uma segurança maior, né? Ela te coloca pra dentro ali daquele ambiente meio fora de estrada, de jipe, né? Em que você tem um teto um pouco mais baixo, a posição um pouco mais alta, né? Então, a segurança pra quem dirige, né? O conforto pra quem dirige e quem vai no passageiro é muito bacana, né? Outro ponto positivo, eu tô aqui no trânsito, né? E as dimensões delas são bem compatíveis com a dinâmica da cidade, né? Então, por exemplo, ela é bem estreita, quando comparada ali numa Amarok ou numa S10 dessas novas High Country, sei lá. Então, o fato dela ser estreita, né? Ela ser mais alta, ela permite aqui a melhor condução no trânsito, né? Então, ah, o camarada precisa passar aqui do lado de moto, tu já deixa o corredor livre. Então, a caminhonete, assim, que ela te dá a segurança e, ao mesmo tempo, você tem aquele... Aquela noção espacial muito bacana do que tá do lado, do que tá na frente. Pelo menos pra mim, com o retrovisor que eu tenho atualmente, né? Que é esse maiorzão. Cara, é perfeito, né? Esse modelo GLS, então, ele já vem com o retrovisor elétrico, né? Vem com essas bússolas, né? Com altímetro. Então, ele vem bem repaginado ali com a cara de jipe, né? Outro ponto positivo também que eu vejo na caminhonete é a manutenção. Na hora de comprar, muita gente fala, ah, é 200 a chaleirinha e tudo mais e tal, né? Pelo fato de esquentar e tudo mais. Ela esquentar é justamente por falta de manutenção. Então, quando você for comprar uma L200, você precisa tomar alguns cuidados. Depois eu vou fazer um vídeo mais elaborado falando sobre esses cuidados na hora de realmente comprar uma L200. O que você precisa verificar? E o que que acontece? Se essa caminhonete tá com a manutenção em dia, né? Tudo redondo, né? Os fluidos de radiador, embriagem, tudo em dia, turbina, suspensão. Meu irmão, a caminhonete pra vida toda, né? É qualidade Mitsubishi, né? Eu brinco. Eu tenho um apageiro, né? E, assim, eu sou fã da marca, né? Não puxando sardinha, mas os produtos, né? A Mitsubishi, né? Eles têm o certificado de qualidade, né? Na hora de você comprar uma pezinha ou outra, o pessoal vai falar que é um pouquinho mais caro. Mas, cara, compensa demais essa questão do custo-benefício, né? De você comprar um produto de qualidade, né? E você ter ali pelo resto da vida. Então, essa caminhonete aqui, a manutenção dela é super fácil. Ah, você precisa fazer manutenção no radiador, aqui no alternador. É tudo muito simples, né? Não tem eletrônica, então... Ah, quer entrar dentro da água pra você que quer fazer uma trilha um pouco mais pesada? Meu irmão, pode entrar na água à vontade. Então, é uma caminhonete que, assim... Ela é pau pra toda obra, meu irmão. Não tem tempo ruim pra ela, não. Outro ponto também que eu acho bacana aqui na L200, né? Como eu falei, o motor dela é de força e você consegue carregar muito peso, né? Então, por exemplo, na época que eu tava fazendo obra, Cara, eu botava ali meia tonelada, uma tonelada e ela ia tranquilamente subir as rampas lá de casa, né? Ali próximo da minha casa que tem uma subida bem íngreme, né? Cara, tranquilamente ela passava ali pelos perrengues. Botava 4x4 ali e ia igual um foguete, meu irmão. É um tratorzinho, né? Outro ponto positivo também que eu acredito aí da... Assim, que eu gosto da L200, né? É a questão da economia, né? Esse motor é bem econômico, né? Ele faz ali seus 12 até 13, 14 no diesel, na estrada. E aqui na cidade vai fazer uns 10 mais ou menos. E pra uma caminhonete de 2 toneladas, né? Eu não ando pisado, né? Eu ando tranquilamente, igual aqui, né? Eu venho, passo devagarzinho a marcha e tal. Então, pra você que quer uma caminhonete econômica realmente pra trabalho, Essa é a melhor opção. E eu vou deixar aqui meus pontos negativos, né? Um deles é a questão do freio. Eu acho o freio um pouquinho esponjoso, né? Na frente é disco e atrás é tambor. Então, quando comparado ali com a Pajero, A minha Pajero, os dois na frente e na traseira, É no disco, né? Então, você dá um toque e ele freia. Aqui não. Aqui você dá uma pisada e eu sinto ela meio esponjosa. Então, sempre freio um pouquinho antes. Outro ponto negativo é a questão de fazer a curva, né? Eu tô fazendo sempre a comparação com a Pajero ali, Que é o carro que eu tenho a noção, né? Que eu dirijo diariamente também. A Pajero, ela estessa muito mais do que a L200. A L200 é assim, você tem que ir e voltar e voltar até fazer uma curva, né? A Pajero não. A Pajero lembra muito um sedã. Então, você consegue manobrar numa vaga ali bem pequena, apertada, tranquilamente. A quadradinha não, meu irmão. Se ela entrar numa vaga pequena e tiver apertada, vai ter que ir e voltar, ir e voltar. Ainda mais que eu coloquei o pneu 31. O pneu original dela é o 275, 265, R15, né? Ou R16. E aqui eu tô com um 31, né? Da Firestone. Então, quando eu coloquei o pneu, ela tirou um pouquinho mais da extensão dela, né? Ela não conseguiu extensar tanto. Mas, meu irmão, não me atrapalha. Isso aqui é... Meu irmão, isso é frescura. Não tem essa porra, não. E o fator, assim, que eu acho um pouco decisivo, né? Na hora da compra da caminhonete é a questão do espaço. Se você é casal ou tem um filho, beleza, né? Agora, se você tem dois, três, né? A família é grande, meu irmão. Ou tem que levar seus colaboradores ali, uns quatro, cinco, né? Exemplo. E a turma é grande, cara, aí é o caminhonete um pouquinho mais complicado. Porque lá atrás ela é bem apertada, né? Agora, eu brinco que a L200 ela é uma cabine simples, só que estendida. E quando a gente passa pras outras caminhonetes, você tem um pouquinho mais de espaço, né? Então, nesse sentido, foi até um dos motivos, né? De eu ter comprado a Pajero Full. Justamente pra eu poder viajar com a minha família com mais conforto, né? Geralmente, vai minha mãe, vai minha sogra, vai irmão, vai cunhado e tudo mais. Então, sempre a gente sai muito em família. E aí, agora com o próximo bebê também, a família tá crescendo aí a quadradinha, né? Pra poder fazer uma expedição com eles, ótimo, né? Uma trilha, alguma coisa assim nesse sentido, beleza. Mas pra poder viajar, né? Com conforto, poder levar as coisas. Lá atrás ali, eu carrego muita tralha, né? Quando vai pra roça e tudo mais. Então, a Pajero já sinto mais confiança. Aqui na quadradinha, ela realmente é um carro pra trabalho, pra você levar carga ali na traseira. E vambora, meu irmão. Então, assim, num sentido mais amplo, cara, eu sou super suspeito pra falar. Eu amo de paixão essa caminhonete. Ela é uma caminhonete pra vida toda. Provavelmente, né? Ela era do meu pai, passou pra mim. E provavelmente eu vou passar pra minha filha. E minha filha vai passar pros meus netos. É uma caminhonete que vai ficar pro legado da família, né? E você fazendo a manutenção, colocando tudo em dia, né? É uma caminhonete, realmente, que não te dá trabalho, não dá dor de cabeça. 4x4. Meu irmão, é assim, é só alegria, né? E eu já tenho esses 10 anos aí que acompanho. A gente foi fazendo muita coisa ao longo desses 10 anos. Depois eu vou explicar o porquê que a gente foi fazendo essas coisas. Hoje a caminhonete, ela tá praticamente zerada, assim. A parte de motor e suspensão, ela tá zerada, né? Tem que dar um talento aqui, lavar ela. Esse final de semana eu vou ver se eu consigo lavar ela. Mas num sentido mais amplo, né? De motor, suspensão, transmissão. Cara, ela tá perfeita. E gosto demais, assim. Eu recomendo, entre uma S10, uma Ranger, se você tiver com dúvida pra comprar, uma Hilux, eu compraria a L200. Por todos esses motivos positivos aí que eu falei. E os negativos fazem parte de qualquer caminhonete antiga, né? O espaço interno, freio um pouquinho esponjoso, a suspensão um pouquinho dura. Tudo isso faz parte de caminhonete antiga. Então, elas por elas, meu irmão, é frescura. Agora, se você quer algo robusto, né? Que vai te atender ali, independente do cenário. Eu vejo umas quadradinhas bem judiadas e, cara, carregando peso, carregando a porra toda, meu irmão. E, assim, pra guerra. E lá, né? Então, eu super recomendo pra você aí que tá procurando uma caminhonete diesel, né? Ali na faixa dos seus 40, 50 mil. É só atentar a questão da... A questão da manutenção. Aí eu vou fazer um vídeo específico, explicando um pouquinho mais, pra você não ter dor de cabeça na hora de comprar. Mas se você encontrar uma filé com o motor em dia, 4x4 rodando, suspensão beleza, não tá aquecendo, meu irmão. Corre pro abraço, que ela vai te dar muita, muita alegria. Bom, quase chegando aqui no trabalho. Falta pouco. Falta pouco.